Seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos resolver essa questão sobre processo administrativo, tirando aqui a dúvida de um seguidor em relação ao gabarito se está certo ou errado. Então, o que a questão diz? A administração deverá revogar seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e poderá anulá-los por motivo de conveniência ou oportunidade respeitados direitos adquiridos. E se está certo ou errado? O que diz aqui o artigo 53 da lei de processo administrativo? A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade respeitados direitos adquiridos. Então, esse aqui é um caso clássico de pegadinha que as bancas gostam de fazer com a gente, né? Questão aqui da Quadrix, ó. Essa questão é de 2017, mas eu vou mostrar outras questões mais atuais. Vamos aqui, ó. A questão está dizendo que a administração deverá revogar seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. Então, a questão trocou, ó. E poderá anulá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Isso aqui está invertido. Quando é por vício de legalidade, a administração deve anular. Se é algo ilegal, vai ser anulado, tá? Então, a legalidade vai ser anulada e não revogada. E pode revogar, né? Ó, por motivo de conveniência ou oportunidade. Então, aqui a questão disse que vai anular. Então, inverteu, né? Aqui que é anular e aqui que é revogar, certo? Então, o gabarito de fato está errado. Cuidado com isso aí. A questão trocou, né? A revogar sem anulação. É uma questão fácil, mas que a gente, num momento de desatenção, acaba confundindo e erra. E aqui, ó, também da banca Quadrix, né? Já mais atual, 2022. Ó, a Quadrix gosta de perguntar isso. Ó, a administração deve anular seus próprios atos quando evados de vício de legalidade. E pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Aqui trouxe tudo certinho, né? O gabarito correto. E outra questão aqui mais atual ainda, ó. De 2023 também da Quadrix. Quando evados de vício de legalidade. A administração deve anular seus próprios atos, assim como pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Também correto. Nessa questão aqui, a Quadrix só inverteu, né? Porque o artigo começa por aqui, ó. A administração deve anular seus próprios atos quando evados do vício de legalidade, né? O artigo aqui, ela começou, né? Só fez inverter aqui a ordem da frase. Mas não deixou incorreto. Tá certinho lá de acordo com o artigo. Então, lembra que quando for anular, tem a ver com a legalidade. Revogar tem a ver com a conveniência ou oportunidade, tá? Então, espero aí que a dúvida tenha ficado esclarecida. Se você gostou aí do vídeo, deixe o seu like. Eu aguardo você nas próximas questões.